Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Essa vez vindo aqui com o episódio número 7 do EluvaBoss, se não me engano é o último episódio da primeira temporada, são duas temporadas, se não me engano, não é certo ou errado? Certo ou errado? Mas a gente pediu pra deixar aqui o like principalmente agora, vocês estão curtindo, vocês querem ver mais, tá bom? Vocês estão gostando, é importante, e lembrando que todo o conteúdo do EluvaBoss também sai antecipado pra quem é membro aqui do canal, falando neles aqui, agradecer As lendas aqui, com esse apoio enorme em especial, a Luisa e o Davi, muito, muito obrigado a vocês, a nossa estrela, e o Davi, a nossa galáxia englobando tudo, hein? Vocês são feras, rapazes, não vou prologar muito mais, pau na gato Ó a vizinha deles, olha lá, a vizinha lá Abra o portal, João Desceu a lenha em geral hoje Eu ainda tô ligadona Passaram o filhinho em geral Então não perde a energia Baby, porque adivinha onde eu vou te levar hoje? Não se atreva a fazer nenhum trocadilho na minha presença, Mox, até porque é bebida por minha conta hoje, então bora naquele cabaré novo na quebrada Na verdade, senhor, é o nosso aniversário de um ano de casados, então eu vou levar a Milly pro Ozzy no Anel da Luxúria Ozzy? Não creio, aquele lugar tá sempre lotado, né? Anel da Luxúria, hein? Então, eu tô planejando isso faz um tempo Moxie! Mentira, a Luxúria não quer dizer a Luxúria é extremamente carnal Dá pra parar com isso, gente? Desculpa, senhor Fica pra próxima Ah, tá de boa, eu posso ir junto com vocês dois comemorar sua monogamia, de merda fofinha Ah, não, a reserva é só pra gente Aham Só a gente Uhum E sem você lá, acima de tudo, sem você lá Ele vai querer ir, ele vai ir Ele vai ir Eu vejo os pombinhos à noite Mas errado foi o Moxie de falar isso aí perto do Blitz, gente Você fala escondido Não fala escondido, mas não fala aí no meio de trabalho, né? Eita Essa mão bomba Onde tá nessa mão? Elevador 666 partindo para a Luxúria em 5 minutos Olha a parte da Luxúria, bonitona, dourado, né? Até falei, será que era paraíso de começo, quando a gente tava ali um pedacinho e depois desceu? E olha o Blitz, mano Ó, tá mó da hora as copas deles Ô, 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 referência ali, você vê ali, ó, o anjo do extremínio? É, é a Luna Deixa seu recado aí Valeu, falou E aí, Lunezinha Só tô avisando que vou voltar tarde pra casa, tá bom? Tem uma coisa importante hoje à noite Ó, eles trocaram ali a... Que da hora Asmodeus Asmodeus, né? Sei lá Sei lá Uma coisa com água Pera lá, meu chapa Cê tem reserva aí? Ah, é? Que eu tô com aqueles dois Isso aqui é só pra casais, parceiro É o quê? Sozinho Não tem reserva Você não entra Sabe? Que belos olhos que você tem Papi Papi Meu merdinha escroto Olha a roupa do Blitz Agora que eu tô vendo também bonita Já que ele tem coro Ah, ele vai ligar pro... 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 Pro brusado, né? Pro brusado não Corujada, né? Inclusive eu tenho que... Mano Calma, rapaziada Parem as pedras Parem os forcados Calma com as tochas Que eu falei Eu falei, né? A hora que a coruja Ela virou bicho, né? E eu falei Caralho, olha lá A lastoura, galera Caralho, a lastoura Caralho Não sei o quê Ele é muito mais forte Que o a lastoura A lastoura é fichinha Não sei o quê Respeito... Eu respeito o coruja-man Tá? A lastoura ali é um soberano O coruja é um príncipe, né? Aquela coisa lá da toda Tá de boa Respeito Entendi, entendi, rapaziada Calma Não precisa me bater Por quê? Tá reprimindo, hein? Por que não me ama, Jalejandro? Eu te entendo, Gabriela Alô, Blitzinho? Estolas, é, então... Puta merda. Você tá livre hoje? Ah. E por quê? Queria saber se... Tu... Topa vir no clube comigo hoje. Você... Tá me chamando pra um encontro, Blitzinho? Eu... É, eu acho que é tipo isso, Lance. E o quão rápido você chega até a luxúria? Ai, 20 minutinhos. Beleza, perfeito. Até mais. Até logo, Blitzinho. O que ele queria ouvir, né? Olha, tá bonitinho, hein? Olha o roupão, né? Olha o brilho nosso na capa. Pô, esse cara... O Corujamã sabe se vestir, né? Vai logo, vai logo. Blitzinho. Eu cheguei. Olha essa capa, mano. Brilhosa e tudo. Isso é bem exagero. Você não acha? Ah, é. Bom, eu só queria me vestir bem pra você. Esse é o nosso primeiro encontro, afinal. Ah, é? Eu acho que é, não é? Quero ver esse cara barrar agora, ó. Não fora daqui! Príncipe do Enf... É tipo um príncipe, ele, né? Realiza, né? Eu peço que vocês sentem. O cara veio com a realiza. Simples assim. Minha? Nossa! Eu tô passado! Caraca, deixa ela ter as caras... Que coisa mais romântica! O que te fez escolher esse lugar pra me trazer? Ah, eu só senti que se a gente tivesse aqui, a gente poderia aproveitar bastante, né não? Cadê? Ali! Ah, Blitz, tá olhando o quê? Eu não tô vendo nada, tá tudo bem assim? Posso oferecer uma lambida? Digo, uma bebida para os senhores. Ah, uma bebida. Claro! E talvez um vinho pra nós dois. Você prefere vinho tinto ou branco, Blitz? Ou quem sabe o champanhe? Tanto faz, qualquer um. Tá, é uma coisa que eu não sabia responder, porque eu nem sei que eu conheço de vinho tinto. Não gosto muito de vinho. Coitado do Corujamin. É, foi bom, eu acho. A gente matou os barbunões. Isso me parece. Corujamin, ele é escroto, tá ligado? Às vezes. Mas, pô, ser usado é mó paia, né, mano? Tá usando o Corujamin na maldade, filho. É, se legal. Como matou eles, hein? Como? Bom, tinha vários deles, então... Acho que era bala. Claro! É, claro. Então, o que te fez me chamar pra esse encontro depois de tanto tempo? Senhoras e senhores! É o palhaço? Nunca vi tanta gente sexy junta. Sejam todos bem-vindos ao Oasis, o lugar número um para suas fantasias bizarras na luxúria. Tudo à mostra para os pervertidos e as bexigas incubadas. A joia rara do próprio Asmodeus. Vamos, entreguem a ele a sua paixão! Ele disse Asmodeus? Ah, não? Quer me fuder? Ele não? Eu sou o grande e único Fizzaroli! É, eu lembrei Asmodeus do nome de um bicho, né? É, eu lembrei o demonhão. É, eu sou o maluco. Ah, esse é o original, que ele só não roubou mesmo, né? E morado para o seu prazer. Temos um grande elenco essa noite! Verozicamente, tem um sonho de consumo! E... Os Bonheteiros! Já que estamos aquecendo, vou contar uma boa pra vocês. Alguém aqui ouviu falar do fogo no parquinho que rolou na Lululand? Pois é, uau! Vou falar a verdade. Eu adoraria apertar a mão do filho da puta que botou fogo naquele lugar todo cagado. E também, mandar ele para o abatedouro, porque ninguém liga para esse animal. Aquele robô fez mais dinheiro de vendidos pirralhos do que os que a gente vende para deixar vocês animadinhos, se é que me entendem. Ah, eu entendi! Eu tenho quatro deles! Ok, deixa aquele servoso longe de mim. Vou sem perder mais tempo! Para começar o espetáculo, temos um número fresquinho, o diabrete vindo diretamente do Anel da Ira. Uma salva de palmas para o Moxie... Que nem pensou num nome artístico criativo. Eita, faz uma canção pra ela. Boa noite a todos. Oi, eu queria agradecer pela oportunidade. Estar aqui é uma grande honra. Chega mais um alfinista de calçada! Canta logo! Caralho! Essa música é para minha linda esposa. Uma surpresa de um ano de casados. Eu te amo, Millie. Ai, que bonitinho. Te amo Mais do que posso explicar Mais do que a força de um vulcão Mais do que um verme ama podridão Você me faz cantar Viver aqui não é tão ruim A nossa história não tem fim Sim, você lançou seu feitiço em mim No meu coração Essa jornada foi nossa decisão Espero manter o fogo dessa paixão É, esse casal é mó fofo, cara. É muito bom Caralho, vou esculachar! Esse cara não apareceu um pedaço no Rasminhotel Eu tô ficando maluco ali, né? Quando tinha um soberano Na mesa falando Do pescoço, a cintura Euforia e loucura No salão da luxúria Nossa, foda, hein? Pequenino Você sabe melhor que ninguém Cantar num palco de luxo faz bem Mas no meu domínio Preste muita atenção Só os mariquinhas cantam com o coração A voz do robô é uma foda, né? Que apoio o loja e por prazer carval Explora ao fundo sua virilidade Regista, trono, meta, revela a verdade Eu vou lhe mostrar O meu belo altar No pescoço, a cintura Nobre alma e matura No salão da luxúria Se livre dessa prisão E foque apenas no que dá prisão Vem chicoar, prove que tem culhão Não tem problema, tal, putão Não tem problema, tal, putão Eu quero É o que você quer, porque não vou deixar o hentai Quer dar o meu amor Ai, mas que cara se enchei Você é broxa demais E o pena da esposa Que não se satisfaz mais Olha só Eu já vi esses dois trepando Várias vezes O que? O Blitz? E pra ser sincero Eles fazem o papai e mamãe Seria até legalzinho de se ver Esse é o Blitz? Quer falar de casal? Saca só, galera O caramba Não faça total Tá sempre se metendo em tudo que não é seu De tantas relações com o que você não fudeu Ah, Blitz Só me faltava Eita! É vídeo geral nessa porra Que cava Que cava Que cava Mas quando era comigo Qual foi, qual foi Ele nunca me agradava Se tudo que você quis Você não vale o que diz Filha da puta Caralho Filha da puta E aquele ele da mesa Alguém mais já percebeu? Estolas, é você? Você tá dormindo com o plebeu? Uhul Por Satan Como a queda é brutal O conhecimento de se ver O senhor Mas que final Vai aprender uma lição Porque seguiu seu coração Você traiu o celular Que bela forma de amar Ué, esse cara é foda Ele escolhe seu geral Isso também é cultura Pois não existe alma pura No salão da luxúria Acho que você tava cantando uma música pra mim, não é? É, eu tava É o amor Que nós podemos decidir Ser do nosso jeito E nunca ter que fingir Das minhas piadas ruins Eu sei que você vai rir Eu posso não ser perfeito Mas tento ser meu melhor E eu sei vai fazer o mesmo E é tudo pra nós Eu te amo Eu te amo Eu sei que você foi do caralho Eu sei que você foi do caralho Esse vídeo foi bom Sabe, isso foi um erro Tá bom Só Só vamos embora Claro Como quiser Que casal Tão bonitinho Quase vomitei Cai fora Essa porra Dá muito certo Não é o roxuri Obrigado por Me convidar pro encontro de hoje Apesar de tudo que aconteceu Eu gostei de passar um tempo com você É Olha só Sobrou um pouco de vinho aqui em casa A Octavia tá com a mãe nesse fim de semana Então a gente podia A gente não vai transar hoje, ok Eu realmente Eu não tô no clima, Estolas Nós podemos conversar Ou ver um filme Ou Quem sabe Um cafuné Estolas, presta atenção Aqui, tá legal O que tem entre você E entre mim É só sexo, ok Você sempre deixou isso bem claro Mas eu Eu não tô no clima Tá bom E desculpa Mano, eu fico pe... Cara Eu tinha um sentimento Que o Blitz Era meu refém Dessa relação do Stolan Por causa do livro Aí depois eu comecei a achar Que talvez ele gostasse um pouco Aí depois eu falei Não, ele não gosta Pô, é Tô puto bagulhos colacho Do caralho Aí agora ele É claro que o Stolan Gosta dele Mas Ele Complexo Essa relação aí Eu acho que o Blitz É muito mais por Por ganhar algo em troca Pelo livro É pelos status Pelo dinheiro E ao mesmo tempo Que o Stolan Força o Blitz A fazer coisa Que ele não quer Parece que o Stolan Realmente gosta do Blitz Tá bom esse episódio Mas tá legal também Cachorro brabo Eita Quem que era que era Que era a mãe do Blitz Ou era alguém Não é esse mistério Caralho Mas esse episódio Foi fera Que episódio bom Rapaz Eu só gostei demais Boa música Qualidade incrível De música Mas as melhores músicas Se não é a melhor Tá Essa aqui Pó a pau Com episódio passado Uh Com a música do episódio passado Que filé Rapazada Que filé E esse Deixa eu deixar aqui Eles vão comentar Aqui embaixo E se torna o meu Do canal Ajuda muito Em manter o canal De pé Tudo quanto Antecipado A gente Poder pedir Coisas dessas Ok Vale muito a pena Isso Valeu Falou